Ricardo Sá, num momento de inspiração, encerrava a reflexão do padre Jonas, dizendo algo que em outras palavras já dissemos e que vamos dizer muitas vezes até o raiar de 2002. A paz não é um projeto. A paz não é um código de normas. A paz não é um slogan. A paz é uma pessoa. E essa pessoa, o único nome sob o qual o ser humano será salvo, o verdadeiro nome da paz, o nome humano da paz, anunciado como o príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículo 5, seguinte. Aquele que quando nasceu veio trazer paz aos homens na terra, aqueles que têm boa vontade. Aquele que é a nossa paz na cruz, Colossenses capítulo 2, já no capítulo 1 de Colossenses, mas de modo especial capítulo 2 a partir do versículo 14. Ele que é a nossa paz, que fez de vários povos, um só povo, Efésios, a paz que nós recebemos pelo seu sangue. Ele que se coloca no meio da humanidade, como aquele único que pode nos dar a paz. Por isso São Lucas capítulo 24 e São João capítulo 20 nos mostra o grande dom do ressuscitado é a paz que esteja convosco. Ele mesmo diz, como meu pai me enviou, São João capítulo 20, eu também vos envio, envio para anunciar essa paz, para anunciar essa experiência. Com licença. Com licença.